Esta exposição é a continuidade de uma ou outra que eu fiz no ano passado, é, como é que posso dizer, a procura de uma nova linguagem, pegar na linguagem anterior e trabalhá-la de outra forma, uma procura. Isto tem a ver com os materiais normalmente que eu trabalho e que eu utilizo, como as fotografias antigas, as colagens, é um desenvolver a partir de algo que já existe. A exposição vai inaugurar sexta-feira, dia 12, a partir das 21, na Galeria Espaço Exibicionista. É um evento aberto para as pessoas, são todas bem-vindas e espero que gostem. E aí